Legendas por TIAGO ANDERSON 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 os outros cai todo mundo a querubim já viu a porra do baú quer ver? ah não puta que pariu o cara abriu já viu a porra do baú vou pegar um exótico só de sacanagem não peguei não porque é porra pegou só bosta véi ah não caí puta merda eu aceito alguém me ressuscitar aqui viu eu aceito viu alguém quiser me ressuscitar morre não cara puta que pariu cheio de gente ela calma ai deixa eu passar aqui valeu cara tu é louco da pra comprar um tiro de fordão perdi o caniclo tu é doido mano carala que eu vim pegou a merda já até passou nem falou que enganou maluco peguei nada peguei nada peguei nada peguei os restinhos que deixaram pra mim né pegaram tudo ai puta que pariu mano é foda hein ai 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 esse que é o cara vamo lá negado que eu tenho que tirar o anne ainda tem que botar 3 titãs 335 aaa tem que deixar o 3 titãs 335 aaa vei e tal mesmo velho que uma prisão 42 cair em grama verde é brincadeira o negócio mesmo velho olha tem nego lá e que o cara fala que me ta bem de quando saiu fazer lc os cara não conseguiu nenhum ou outro conseguiu colocar 335 lados é brincadeira o negócio caraca nossa velho de homens caindo e� e a par que eu aparecio nunquente sem o oi 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 Queria a porra do peitoral e não consegui, que legal. Eu não vou entrar no... Eu também peguei um fantasma 335, eu sou bonitão. Guardião caído. O Rick ali morrendo. Opa, cheguei no melhor lugar da raid. Pronto. Que simples. Não falta mais ruim, hein? Olha o Rick lá. Espera aí, titio. Fica jogando essa espada aí, porra. Vai tirar o esmalte da minha unha, porra. Ah, vacilão. Porra, minha catadora demorou a ficar tão bonitinha. Tu vai tirar a porra do esmalte da minha unha, caralho. Hum, dois homens aqui. Ai, que delícia. Estou aqui sentado, bem no meio dele. Um é velho. Está na minha esquerda. E o outro é meio mole. Guardião caído. Pô, de novo, meu? Consegui. Vamos botar o pelo de no pulo, cara. Tu está com o pelo de no pulo. Puta, cara. Acabei de conseguir na caixinha lá do negócio lá. Fisouro esterlino lá. A capa do titã. Eu vou pôr ela agora. Peraí. Vai, Rick. Está atrasando a porra do jogo. Fisouro. Pronto. Agora meu titã está inteirinho possuído. Ah, meu, cara não puou. Ah, já tá eu e sou eu, tô aqui, hein. Pô, só rega. Ah não, mas é sério, velho. Puta merda. Porra. Acho que eu vi errado. Acho que eu vi errado. Aí, Henrique, tô jogando a minha síntese do arco longo, 3-3-5 agora, maluco. Mal puto. Ah, pode, se juntar não dá metade da minha, não pode. Ai, que delícia. Tem, Henrique. Ué, eu consegui completar o coisa inteiro de possuída agora, mas não veio a dança pra ver se share. Não, ele apareceu no correio, velho. Ah, velho. Beleza. Bora, 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 moçada. Bora, moçada, bora, moçada. Tô no meio aqui, ó. Vamos fazer o meio. Vai stop a equipe, velho. Vai lá, moçada. Vai lá, moçada. Vai lá, moçada. Vai lá. Vai lá. Vai, vai lá, vai lá. Pode dar saído no Orix, pô. Pode dar saído no Orix, pô. Pode dar saído no Orix. Vai ser fixo. Ó, só tem fixo. O cara que ficar no coringa aqui no meio aqui, ele fica de Coringa, beleza? Eu fico fixo aqui no meio aqui. É, eu fico fixo aqui no meio. Isso, da pocinha e de trás, da pocinha e de trás, olha onde cai a relíquia aí, pula nela, olha, da relíquia cai, olha, vai pra pular nela aqui, olha, meu totem seria esse aqui, mas eu peguei a relíquia, então vem, alguém mata o sniper aqui do totem queimado. Calma aí, vai ser primeiro aqui na pocinha de trás, e a segunda vai ser lá de cima mesmo, né, ou vai ser aqui de baixo? Não, vai ser aqui, ó, vai ser aqui, ó, essa primeira bruxa-marra aqui, ó, vai ser aqui, e depois a outra vai ser aqui, ó, aqui atrás, olha, rapidinho nós fazemos isso aí. Vai pegar qual a primeira, né? Vai pegar qual agora? Vai pegar a brava, sai dele, vai pegar a brava, hein. Ah, tá, beleza, beleza. Vai um metro escudo aqui atrás, olha. Eu vou ter que ficar no... eu vou ter que ficar com o meu, pô? Vamos lá. Quer ficar aqui, Dário? Bora, bora, bora. Onde é? Onde é? É, Dário. Alguém subir comigo aqui, galera. Meio. Galera, galera, deixa eu subir aqui, consolaio. Deixa eu subir aqui nesse. Tinha que ter o Rick de novo. Bom, eu tô saindo da esquerda, lá da frente. É a direita. É, é bom numerar, né, pra galera não vacilar. Qual vai ser o primeirinho, né? Ah, Leon. Quem fica aqui no meu toque, hein, aqui, ó. Ó, de novo, ó. De novo, ó. Vem. Vem tudão. Aqui, ó, onde que eu tô, ó. Calma aí. É, Dark, tô indo aí pra você. Ó lá no Dark. Vai subir aqui no Dark. Aí. Oi? Calma aí, calma aí. Olha. Um, dois, três, foi. Vai, 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 vai. Vai, vai. É a Braba, né, ô Teru? É, a Braba. Pô, o Lick, ó. O Lick tá pegado. Alguém dá um funcionário, então tem queimado. Eu dou. O Cyber Pega, o Sniper. O Cyber Pega, o Sniper. Já peguei ele, já. Já foi. Ó, peguei, hein. Pode ficar na poça d'água. É. Uhuhuhuhu. Caralho, eu não paro a porra da cabeça aqui, é, velho. Que arra. Ô, ô. Aí, Licka. Aí, Licka. Já se prepara pra cair aí. Licka. Ó, pra mim, de novo, hein. Licka de novo, hein. Vai, 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 vai. Eu não tô com o queimado, não. Eu tô com o queimado. Eu tô com o queimado. Beleza. Dá. Vai, Rick. Vai, Rick. Ó, tô pegando a Nair. Deu de mil. Pô. Eu vou matar as Nair aqui do Cal, tem queimado. Sniper. É, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Por quê? Ah, beleza. Entendi, entendi. Ó, desligue arma de luz aqui atrás. Ó, peguei. Já corre, hein. Vem, 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 vem. Peguei, velho. É arma de luz? É arma de luz. É porque eu não tenho flecha não, cara. Ah, pô, 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 pô. Tá do primeiro, velho. É, é isso aí. É, é isso aí. É, é isso aí, velho, velho, velho. Boa, galera. E as bruxas caem aqui no canal Juba Nerd de um modo diferente hoje. Matando a primeira bruxa primeiro e a segunda depois. Muito interessante. Olha, mano. Peguei um monte de bosta. E eu também. Porra, capa 3, rapaz. Nem vi que eu peguei ainda. Bom, vamos lá, pessoal. Ó, tá atentido se eu tô aqui no meio. Tô com arma de luz. Quem é que vai ficar comigo aqui? Eu sou Ega. Querem que eu pegue... E aí